Meus amigos, eu não tenho nada contra esse negócio de homossexualismo, eu respeito, eu tenho minha opinião formada nesse assunto, até eu vou dizer aqui, eu acho que um homem pode amar outro homem, isso eu acho, um pai pode amar um filho, um filho pode amar um pai, um irmão pode amar um irmão, olha aí, isso prova que o homem pode amar outro homem, agora meus amigos, precisa botar o cu na jogada? Isso é que não entra aqui, isso é que não entra aqui na minha cabeça, o cara fica adequado queimando a rosca, esse é um costume horroroso, tem uma piada assim, o cara era grosso que nem a pia de navio, ele tinha um costume horroroso, ele acabava de comer para limpar os dentes e não usava fio nem palitinho, ele fazia assim, Um dia ele está comendo uma bicha e limpando os dentes ao mesmo tempo, a bicha achou ruim, nossa, que costume feio que você tem, fala, é, bonito é o seu, olha, cada um mais grosso que o outro, né? Não tem gente grossa nesse mundo, vocês já repararam? E nem o Romeu, o Romeu era grosso que nem sal de churrasco, o Romeu era caminhoneiro, uma metida poeta, gostava de rimar as palavras, tudo que ele falava era rimado, uma mulher pedia carona, ele dava quando ela entrava no caminhão, ele já falava, Meu nome é Romeu, esse caminhão é meu, entrou aqui e se fudeu, entrava outro, meu nome é Romeu, esse caminhão é meu, entrou aqui e se fudeu, Entrou uma freira, meu nome é Romeu, esse caminhão é meu, entrou aqui e se fudeu, moço não faça isso comigo, eu sou uma freira, depois também eu estou menstruada, Não vem com nhanhanhan, não deixa pra amanhã E vou comer sua bunda, irmão O meu também, a bunda da freira Chegou na cidade, a freira desceu E agradeceu rimando Meu nome é Robert Val, gostei do seu pau Isso aqui é fantasia do carnaval Obrigado É, é o Roberto Obrigado